Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a conta digital e cartão pré-pago da EOLI. Essa fintech acaba de ser comprada pelo grupo Carrefour e promete grandes mudanças para o futuro. Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre essa novidade. Outra coisa, gente, antes de continuar, curta e compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. E outra coisa, não deixe de ativar o sininho para receber em primeira mão as notificações de vídeo novo do canal, tá bom? Então, gente, os limites entre o que é banco e o que é varejo estão cada vez mais tênues. O fenômeno das carteiras digitais permitiu que os lojistas oferecessem a seus clientes produtos financeiros sem a necessidade de constituir uma instituição financeira propriamente dita. E tem cada vez mais varejistas se aproveitando dessa novidade. Um exemplo é a Via Varejo, que entre suas empresas tem a gigante Casas Bahia, que também lançou seu banco digital, o Banking, na expectativa de conquistá-los desbancarizados. E seguindo esse caminho, o Carrefour anunciou a compra de 49% da fintech Eole. A Eole é uma empresa especializada em serviços financeiros digitais. O acordo prevê a opção de compra do controle após três anos. Essa aquisição faz parte da estratégia do Carrefour de oferecer uma carteira digital aos clientes do grupo, além de ampliar seu ecossistema de pagamentos e distribuição de produtos e serviços digitais. Então, gente, quem tem a conta Eole, por enquanto, não muda nada, viu? Todos os serviços continuam ativos normalmente. Lembrando que a conta Eole é gratuita e oferece também uma infinidade de serviços, como pagar contas, transferir dinheiro via TED, realizar cobrança e recarga de celular. Para pôr dinheiro na conta, é só fazer uma transferência de outro banco ou gerar um boleto com o valor desejado e pagar em qualquer banco ou lotérica. A conta também oferece um cartão pré-pago totalmente gratuito. Então, gente, na realidade, a conta digital Eole, dos pré-pagos atuais que estão disponíveis no mercado, é o pré-pago que mais compensa hoje em dia, gente. Eu olho, porque a conta oferece vários serviços gratuitos e o cartão pré-pago, embora ser pré-pago, ele é gratuito, tá bom? Tem várias empresas aí que oferecem também cartão pré-pago, mas cobre pelo cartão, né? Já no Eole, isso é gratuito, tá bom? Então, a conta digital Eole já era uma conta interessante e agora, com certeza, vai ficar melhor devido à entrada do Carrefour. E como já existe o cartão de crédito Carrefour emitido pelo próprio banco Carrefour, acredito que em breve deve chegar o cartão de crédito Eole também, né? Além de outros serviços, quem sabe venha aí, né? Investimento com boa rentabilidade e também programa de pontos para o cartão. Bom, o público-alvo do Carrefour são os desbancarizados, parcela da população que não tem conta em banco, mas precisa de serviços financeiros. Hoje, cerca de 45 milhões de pessoas estão nessa situação. Esse grupo movimenta anualmente cerca de 800 bilhões e é essa fatia da população que o banco quer alcançar. Bom, se você tiver interesse, gente, em abrir uma conta digital na Fintech Eole, é muito simples, tá? É só você entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse link você vai ser direcionado direto para o site oficial da Eole. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e também solicitar a sua conta digital e, posteriormente, o seu cartão pré-pago, tá bom? Então é isso, galera. Está aí para vocês mais uma notícia bem legal. Parece que as grandes redes começaram a se mexer para também entrar no já disputadíssimo mercado das Fintechs e, provavelmente, muitas Fintechs de pequeno porte e porte médio também podem ser adquiridas por essas grandes redes para integrarem a seu sistema de pagamentos digitais. Vamos ver quais serão as vantagens que irão oferecer para os clientes. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam nesse canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.